Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, pode ser que a situação esteja virando para a Ripple Pode ser que o XRP não se saia tão bem assim diante desse resultado do processo que está acontecendo Então vamos entender exatamente esse ponto, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tanto dito isso, então para começar eu vou compartilhar essa matéria aqui com você e olha só Uma decisão recente favorável à Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos Em um julgamento enfraquece ainda mais a linha de defesa e da empresa Eu acho que está errada essa tradução, hein A linha de defesa da empresa de tecnologia Ripple Labs na batalha jurídica entre a agência e a emissora do XRP Afirmam os reguladores a um juiz federal Então o que acontece, eles estão falando aqui a respeito de um teste chamado de teste de Huawei Então existem duas defesas básicas que a Ripple está fazendo A primeira defesa da Ripple, que é menos importante, é que a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários A processou sem antes haver um aviso e um prazo para que a Ripple viesse a corrigir o seu possível problema Aqui no Brasil a gente viu uma situação similar Que foi quando os bancos encerravam contas de corretoras de criptomoedas sem dar o aviso Então todas as corretoras que continuaram com conta bancária Após ter sido a sua conta encerrada Foi apenas com base nesse argumento De acordo com o Banco Central, uma circular do Banco Central Aponta que o banco tem que dar um prazo Não sei se são 10 dias ou 30 dias, enfim Para que a empresa venha corrigir possíveis problemas Para que a conta não seja encerrada Então é isso que o Banco Central afirma E quando a gente observa a CVM, Comissão de Valores Imobiliários E até a SEC nos Estados Unidos Sempre o intuito é esse Porque se você começa a processar sem dar um aviso prévio Ou sem permitir que a pessoa se explique Ou sem permitir que a empresa, a instituição, venha se ajeitar Você está fazendo apenas uma atitude vingativa Você ficou com raiva É isso que está aparecendo E eu acho que é esse o caso também Então a SEC aparentemente não deu nenhum tipo de aviso Ou oportunidade para que a Ripple venha se explicar Eles simplesmente processaram a Ripple e ponto final Como assim se eles tivessem feito de fato uma ação criminosa E eles já soubessem que aquilo era crime Já o segundo ponto a respeito desse processo Agora está em torno de algo que se chama teste de hallway E isso é um teste de quatro questões Que indicaria se de fato o XRP é um valor mobiliário Só que eu particularmente acredito que seria melhor essa vitória Se não precisasse recorrer aí a questão dos dias Para a defesa menos importante Ah, ela já entrou processando sem querer conversar antes Se tiver que apelar para isso De fato o XRP já é um valor mobiliário E todo o resto que tiver de processo Seja do BNB BNB não, BUSD E os outros ativos de empresas que forem processados Todas elas vão perder Isso vai ser prejudicial para o mercado De criptomoedas como um todo Embora eu não considere nem o XRP como criptomoeda Mas ele faz parte do nicho Porque ele é centralizado E o critério básico Os dois critérios básicos Para um ativo ser criptomoeda Em primeiro lugar Ser Uma tecnologia protegida por criptografia Em segundo lugar Isso ela é, né? E muitos ativos são Em segundo lugar, ser descentralizado O que é ser descentralizado? Se a Ripple quiser Ela pode, por exemplo Emitir mais XRP? Sim Ela pode Vai ser prejudicial Vai gerar inflação na moeda e tudo Mas ela pode Então em tese não é descentralizado Se uma empresa sozinha consegue fazer isso Não é descentralizado Agora Se precisa de um voto De mais de 50% da rede Das pessoas que fazem Aí você já considera Oficialmente como descentralização Mas e como que é esse teste de Huawei? Eu não encontrei De fato No próprio Cointelegraph Seria legal se eles tivessem escrito isso Eu vim aqui num site chamado Bitcoin Ethereum News Eu não conhecia essa plataforma Não conhecia esse site Tá? Vamos até colocar aqui Na versão oficial deles Que eu deixo em uma versão de leitura Do navegador Brave Enfim Ah, é mais ou menos Dá na mesma Dá na mesma Então como que é esse teste de Huawei? Tem quatro questões E ela deve atender A essas quatro questões negativamente Então Vamos lá Eu vou falar pra vocês O que eu acho O que eu penso a respeito disso E você Coloca aqui pra mim Se você considera Que é justo ou não Você considerar a XRP Como valor imobiliário Então vamos lá Deve ser um investimento De dinheiro Então Pra você Comprar a XRP Você consegue comprar com dinheiro? Ou de repente Você tem que dar sua casa Você tem que dar alguma garantia É uma troca de favores Sim, é dinheiro Segundo Com expectativa de lucro Olha O lucro não é garantido Não é garantido Mas As pessoas Que trabalham com o XRP Que rodam o XRP Tem expectativa de lucro Tem expectativa de lucro Sim Só que agora A gente entrou em um ponto difícil Por que? Embora haja expectativa de lucro O XRP Olha só A viagem disso daqui É um protocolo padrão De um sistema De remessas interbancárias Tá? Então O que a Ripple fez? Criou um sistema Que por exemplo O Santander Pode transferir dinheiro Pro Bradesco Através de um sistema Daí pode ser Qualquer protocolo Que seja utilizado Qualquer ativo Que pode ser transferido E quando não tem um ativo padrão Eles transferem o XRP Entendeu a lógica? Então Embora Os holders Utilizem o XRP Para uma Com uma expectativa De lucro Ainda assim O seu desenvolvimento Original É mais focado Em Permitir A remessa interbancária Só que Eles decidiram Listar o XRP Em corretoras De criptomoedas E o que eles queriam Com isso? Entendeu a lógica? Então Aqui A gente já começa Com o problema Já no segundo item Em uma empresa comum Também É uma situação Um tanto Dúbia Por que? Você não compra A XRP Diretamente Com a Ripple Você compra em corretoras De criptomoedas É uma moeda Que circula por aí E tudo mais Só que ainda assim É centralizado É a Ripple Que manda Então Também Também fica Nesse É ou não é Em quarto lugar Como lucro A ser gerado Por um terceiro O lucro Não é garantido O lucro Não é gerado Diretamente Por um terceiro O lucro Só é obtido Com a entrada De novos investidores Ou pessoas Querendo pagar Mais caro Diretamente Aí nesse ponto Eu também acredito Que Nesse ponto Eu acredito Que não se enquadra Então esse é o Howey teste Então eles vão fazer Esse teste aqui E a SEC ganhou Em um processo recente Baseado nesse teste E por consequência Eles estão agora Apelando E dizendo Que vai ser feito Esse teste de Howey E a XRP Vai ser considerada Como um valor imobiliário Independente Da resposta final Independente do que aconteça Eu não acredito Que o governo Deva regulamentar Deva não Ele tenha que regulamentar Eu penso Que justamente o contrário Não deve Porque não existe Um clamor As pessoas não estão Pedindo por regulamentação Quem pede por regulamentação São investidores institucionais Estou falando da regra Não da exceção São investidores institucionais Ou seja Empresas E essas empresas Estão Pedindo regulamentação Não porque tem medo Do XRP Eles tem medo Do governo Fazer alguma coisa Contra eles Ou contra as criptomoedas E eles ficarem No prejuízo É medo do governo Entende? E não de fato Do ativo Então a situação muda Totalmente De figura E você? Você acredita? Coloca agora Para mim aí Você acredita que XRP é valor imobiliário? E se ele for? Ele deveria ser Regulamentado? Criptomoedas Devem ser regulamentadas? Eu sou contra Eu sou extremamente contra O pessoal Ainda brigou comigo Porque eu fiz um vídeo Com a Ana Paula Rabelo Aqui no canal E ela trabalha No declarando Bitcoin A empresa dela Enfim E daí o pessoal falou assim Ah o Marcos está falando Para o pessoal declarar O Marcos está falando aí Que ele acha certo Eu não acho certo Cara Eu discordo totalmente disso Eu discordo Da declaração Eu discordo Da Receita Federal Só que você tem que saber Como a vida funciona Entende? Como as coisas funcionam Do mesmo jeito Você pode não concordar Com as leis Mas se você Se você descumprir Uma lei Mesmo sem conhecê-la Você é punido Por isso E de mesmo modo Se você não entender Como que A Receita Federal Funciona Como a declaração Funciona Você vai quebrar a cara Entende? Então até para o cara Que quer sonegar Por exemplo Não estou falando Que você deva sonegar Claro Até para o cara Que vai sonegar Ele tem que entender O básico Porque senão Ele vai se lascar Vai quebrar a cara Bonito Entende? Então eu não estou aqui Fazendo o L não O pessoal comentou Faz o L Faz o L Não rapaziada Não de fato Eu não votei no senhor Inácio Não votaria Não sou a favor do governo Não sou a favor do estado Não sou a favor de regulamentação Mas a gente fala A respeito disso E eu acredito que É válido Eu trazer essa instrução Para você Esse entendimento Por isso que Fiz o vídeo aqui com a Ana Tá certo? Mas e aí? E o XRP? O que você acha A respeito disso? Coloca aí nos comentários Até mais